Julião Cardoso na área, você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Eu tô aqui no canal Fute Paródias e o tema dessa paródia é Neymar mitou, mas acabou vaiado. Paródia Amaramei de MC Don Juan. Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como ficou essa paródia. E no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida sobre futebol, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play. Ney. Ney. Ele deu aquela travada, né? Neymar, o Ney, brilhar é lei, parece que é até de outra raça. Bom demais, é uma finta em cima da outra. Moleque é foda. É bom demais, um gol com o Dibri na equipe toda. Fez chover o menino Neymar. Foi quatro gols em uma só partida. Verdade, 8x0. Quatro do Neymar. Saiu sem dar sequer um sorrisinho e nem quis falar. Oh, rapaz. É que essa fita foi muito louca. Vai, Aronê. Rapaz. Que esse tio Asciani, que coisa doida. Tudo isso porque não quis deixar. Cavani bater o penal no fim pro povo agradar. Se abateu o menino Neymar. Será que se abateu o Neymar? Tem o troféu de melhor da partida e nem quis vibrar. É, Neymar. Que fita, hein? Acertou, Neymar. Fute para nós produzir. Um, mais uma que expandiu. Não, o like é foda. Bom demais, tá doido? Olha aí, que legal. Olha aí, que legal. Olha aí, que legal. Dá like aí, dá. Já deram? Já clicou, família? Fute Paródia Produziu. Mais uma que explodiu. Fute Paródia Produziu. Pode crer, mano. É mais uma que explodiu, né? Tá aí, canal Fute Paródias. Neymar mitou, mas acabou vaiado, né? Que situação, né? E como diz o Fute Paródias aqui, se com o clima tenso ali, com o clima pesado, né? Já meteu oito. Imagina se eles tivessem todo mundo na paz ali, né? Então tá aí, né, mano? Essa situação que a gente viu aí, recente aí, né? Na história do futebol aí, que o Neymar ficou puto, né? Saiu sem falar com ninguém, nem foi lá com o restante do clube saudar a torcida. Num jogo que o PSG ganhou de oito a zero e o Neymar fez quatro gols, né? Mas, pô, por que o Neymar foi vaiado pela torcida, né? Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu acho que gentileza gera gentileza, né? Não tô aqui pra julgar ninguém, nem condenar ninguém. Quem sou eu? Quem é Julião? Julião é ninguém, beleza? Mas, na minha opinião, eu acho que o Neymar poderia ter sido um pouquinho gentil, né? Por quê? Cavani, mano. Cavani não adianta, né? Ele é o querido da torcida, principalmente da torcida organizada do PSG, né? Ele é muito querido pelo PSG. Quando o Neymar chegou no PSG, Cavani já era idolatrado pela torcida, né? E aquele pênalti ali que o Neymar pegou pra bater e não deixou o Cavani bater, a torcida já estava gritando Cavani, Cavani, Cavani. Pra você ter uma ideia, a maior bandeira da torcida organizada do PSG tem o rosto do Cavani, pô. Entendeu? E aquele pênalti lá, a torcida já estava gritando Cavani, Cavani, Cavani. Eles queriam que o Cavani batesse. Por quê? Se o Cavani bate aquele pênalti e converte aquele gol, Cavani, naquele momento, se tornaria o maior artilheiro da história do PSG, ele ia ultrapassar até o Ibra no número de gols, que isso vai acontecer com certeza. Mas a torcida queria naquele momento, era um jogo de festa, já estava 7x0 o jogo, né? Já estava 7x0 e o Cavani poderia fazer um gol histórico num jogo histórico, com um placar de 8x0. Então a torcida já começou Cavani, Cavani, Cavani e tal, aquela coisa toda e o Neymar pegou a bola e falou, não é o que eu vou bater. Pô, Neymar, eu acho que gentileza gera gentileza, né? Não ia mudar nada na sua vida se você deixar o Cavani bater aquele pênalti lá, deixasse ele fazer o gol, ir pra torcida e comemorar que ele é o maior goleador da história do PSG e tal. Porque o cara realmente é o queridinho da torcida do PSG no momento, né? E eu vi até membros da torcida, eu li, né, sobre isso, eu vi membros da torcida do PSG, dizendo que eles não vaiaram o Neymar, eles vaiaram a atitude do Neymar, porque eles gostam do Neymar também, eles sabem que precisam do Neymar, o moleque é craque, né? O moleque veio pra somar, o PSG tá muito bem com o Neymar, mas eu acho que ali só foi uma situaçãozinha ali que eu tô falando gentileza gera gentileza e na minha opinião o Neymar devia ter deixado o Cavani bater aquele pênalti, tinha evitado todo o estresse, né, mano, às vezes a gente tem que ceder, né, algumas coisas para uma boa convivência em grupo, em família, né, a gente sabe disso, né? Então tá aí minha opinião, né? Eu sei que muita gente não vai concordar, vai me xingar, mas essa é a minha opinião, eu acho que o Neymar deveria ter sido um pouco mais gentil e deixado o Cavani bater por toda aquela situação que a gente comentou aqui no vídeo, né? Já falei demais, se inscreve no canal, compartilha, dá o like, mano, tamo junto, um abraço, é nóis!